No início da manhã desta sexta-feira, os trabalhadores dos Correios, no segundo dia de greve, realizaram o ato em frente à Agência Central da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Rio Branco. O movimento concentra-se principalmente na área operacional. Os únicos serviços em todo o país que foram suspensos foram o SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX hoje. Mas devido à distância e dificuldade de operação, esses já não eram prestados aqui no estado do Acre, o que deve dificultar a vida dos acrianos nos próximos dias é a demora na entrega das correspondências. Para esta dona de casa, a preocupação é com os pagamentos. O que atrapalha é o atraso, né? Atraso das correspondências que não chegam num tempo certo, determinado. E as contas? Quando chega, né? É, quando chega já está bastante atrasado, né? De acordo com o presidente do sindicato, além das reivindicações para a categoria, a greve busca uma melhor prestação do serviço à população. Tem que dar retorno das férias dos trabalhadores, que o presidente dos Correios suspendeu nossas férias por um ano. Mas o principal foco qual é? Né? É dizer para a população que hoje nós estamos parando, porque a gente quer que a população continue com o seu direito constitucional de serviço de Correios, principalmente onde não se dá lucro. E aí eles querem fechar mais de 250 agências. Isso vai ser um prejuízo muito grande para a população. A greve nacional é por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão segurança nas agências e realização de concurso público. Eles se manifestam contrários às demissões incentivadas, sem reposição de vagas, suspensão das férias, fechamento de agências e privatização, além de uma demanda específica no caso do Acre. Como exemplo, nós temos aí as entregas diárias que deixaram de ser praticadas diariamente. E isso a população vai recebendo suas encomendas, suas faturas com atraso. Isso impacta em juros, né? Não é isso que a gente quer para a população. Esse tipo de serviço não serve.